Queridos irmãos e irmãs que estão aqui presentes, queridos internautas, também o pessoal que nos acompanha através da rádio Cabocla. Então hoje nesta missa do 14º domingo comum, eu gostaria de iniciar a reflexão, a homilia, falando um pouquinho sobre o vídeo que está aí correndo na internet, com a minha fala da homilia de quinta-feira, dia 2 de julho, onde eu fiz toda uma pregação e acabei falando do presidente da república, o senhor Bolsonaro, que todos sabem, não é novidade para ninguém que me conhece de perto, que faço muitas críticas ao tipo de pessoa que ele é e tipo de governo que ele faz, desde antes da sua eleição, porque é uma pessoa que prega a violência, prega as armas. E eu dizia justamente na homilia, do profetismo, eu falava da necessidade de que os cristãos tomassem uma posição clara a respeito do que Jesus prega e a respeito desse populismo, desse fascismo que a gente vê no mundo de hoje. Eu falava do profeta Amós, o que ele sofreu para dizer a verdade e o profeta Amós não ficou com meios termos, né? Ele usou os nomes claros de quem ele criticava, Jesus com os fariseus e assim por diante. Mas eu queria só deixar isso claro. E por fim, pegando um gancho aí com a liturgia de hoje, eu queria só deixar claro que não sou eu que não gosto do Bolsonaro. O mundo não gosta dele. O mundo está preocupado e debochando do Brasil por causa do nosso presidente. Então, não se preocupem com o padre Edson. O padre Edson é uma fichinha, é uma gota nesse oceano de tantas pessoas que têm falado mundo afora contra os desmandos de uma pessoa desequilibrada. Que se preocupa com só o seu grupeto e não se preocupa com 64 mil mortos que já se foram, né? Por causa da pandemia. Enfim, eu não vou mais entrar nesse assunto, mas eu gostaria de dizer isso para que as pessoas entendessem que não é uma fala individual. É uma preocupação global com tudo o que está acontecendo no nosso país. E é claro que tem pessoas que gostam, elogiam, pessoas que não gostam, falam mal. Direito que cada um tem de dizer o que pensa.